Navio negreiro veio carregando sangue e medo. Alforria veio carregando muito desemprego. Preto não precisa de cota? Pera, algo errado. Como nós vamos ser igual se nós estamos há séculos atrasados? Cota pra preto sempre existiu, com toda franqueza. Na taxa de mortalidade e no índice de pobreza. Negar que existe racismo e hipocrisia... Muito obrigado. O senhor já passou o dobro do seu tempo. Agora eu só queria dizer o que você disse? Eu peço a GCM que retire ele do plenário. Peço a GCM que retire. Isso aqui não é casa da mãe Joana. Isso aqui é a Câmara Municipal. Você respeite esse parlamento. Respeite esse parlamento. Eu fui eleito e você não. Eu represento os paulistanos. Eu represento os paulistanos. Vagabundo não vai se criar no plenário. Vagabundo não vai se criar no plenário. Você está sem contabilidade. Vereador, por que o senhor não aceitou o meu desafio, já que o senhor convidou um rapper para debater cotas aqui? Qual é o seu nome? Não interessa para você. Quero que você responda a minha pergunta. Mas se eu não sei quem você é, como eu aceitaria um desafio? Oh, responde a minha pergunta. Você não precisa saber quem eu sou. Mas veja bem. Se eu não sei quem você é, eu não sei quais são suas redes sociais, não sei de onde você veio, não sei nem que você me desafiou. Você quer que eu coloque o print aí? Seu tempo está contando. Tá bom. Então vamos lá. Vocês viram aí que ele correu, né? É engraçado, Holiday, que você fala de meritocracia, e aí eu sou obrigado a falar o seguinte. A meritocracia, ela pressupõe que a pessoa deve ter capacidade técnica, deve se esforçar. Correto? Estou errado? Não, né? Acho que você concorda comigo nisso. E aí eu pergunto para você. Você fala tanto de capacidade técnica, que tem que se esforçar, que tem que se preparar, que o melhor deve vencer, que esse é o princípio da meritocracia. Aí eu pergunto para você. Você não tem curso superior? Você não sabe nem falar? E aí você acha que você tem capacidade técnica para quê? A constitucionalidade da lei de cotas. Bom, eu estava debatendo com seus amigos brancos ali, porque você só tem amigo branco, e aí eu entrei numa brisa do seguinte. O STF, ele já considerou a lei de cotas tanto no Serviço Público Federal quanto nas universidades constitucional. É engraçado como vocês do MBL e vocês que são meio reacionários, vocês só respeitam leis e decisões do STF quando beneficia vocês. Agora, quando vai beneficiar preto, pobre e periférico, vocês gritam e esbravejam, né? É impressionante isso daí. O artigo 3º da Constituição Federal fala constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 3º. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. E é através disso que as políticas de cotas se baseiam. Isso é equidade. Acho que você nem sabe o que é isso, né? Analfabeto funcional. Temos aqui um exemplo. O cara lê a lei, não entende nada e fala um monte de groselha. Você nem entendeu, mano, o que você leu. Você percebe? Esse cara fala que é rapper, né? Dívida histórica. Então é o seguinte, ó. 1888. Navio negreiro veio carregando sangue e medo. Alforria veio carregando muito desemprego. Preto não precisa de cota. Pera, algo errado. Como nós vamos ser iguais se nós estamos há séculos atrasados? Cota pra preto sempre existiu. Com toda franqueza. Na taxa de mortalidade e no índice de pobreza. Negar que existe racismo e hipocrisia... Muito obrigado. O senhor já passou o dobro do seu tempo. Agora eu só queria dizer... O que você disse? Eu peço a GCM que retire ele do plenário. Peço a GCM que retire. Isso aqui não é casa da mãe Joana. Isso aqui é a Câmara Municipal. Você respeite esse parlamento. Respeite esse parlamento. Eu fui eleito e você não. Eu represento os paulistanos. Eu represento os paulistanos. Vagabundo não vai se criar no plenário. Vagabundo não vai se criar no plenário. Fora daqui. Fora daqui. Respeite essa casa. Não vai falar palavrão aqui dentro. Não vai falar palavrão aqui dentro. Não vai falar palavrão aqui dentro.